Os fenícios estiveram no Brasil? A teoria da presença de fenícios no Brasil é uma teoria levantada por diversos autores e que sugere que o Brasil foi visitado por navegadores fenícios na Antiguidade, baseando-se em inscrições e artefatos. As hipóteses mais antigas de que o continente americano poderia ter sido povoado por fenícios foi proposta por Robertus Contaius Normanus, em 1644, e por Gorg Horn, em 1652. Mas será que realmente esse povo visitou nossas terras há tanto tempo antes da descoberta do Brasil pelos portugueses? Se os fenícios realmente nos visitaram no passado, será que outros povos antigos também não estiveram por aqui? E se estiveram, deixaram algum vestígio de sua passagem? É sobre esse tema que trataremos no vídeo de hoje. Fique conosco até o final e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Gostaria de agradecer a sugestão do nosso seguidor Vitor Surf, de Jaconé. Se você gostar desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos novos vídeos e não se esqueça de deixar o seu like. Você vai ajudar muito o nosso canal a ter mais relevância e assim poderemos trazer mais vídeos novos para você. Compartilhe também esse vídeo com pelo menos dois amigos em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E faça também como o Vitor. Deixe o seu comentário e peça sugestões para novos vídeos. Eu sou o Raul Pumar e seja muito bem-vindo ao canal Fatos e Mitos Antigos. O autor austríaco Ludwig Schoenhagen, em sua obra Fenícios no Brasil, Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 d.C., expõe amplamente a teoria da presença de Fenícios no Brasil. Ludwig cita o trabalho de Onfroy de Toron, que trata de viagens das frotas do rei de Irão da Fenícia e do rei Salomão da Judéia, no Rio Amazonas, nos anos de 993 a.C. a 960 a.C. Em apoio a essas ideias, Ludwig apresenta letreiros e inscrições como evidências, afirmando serem em maior parte escritos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito. Observando, encontrarem-se também inscrições com letras cuneiformes, sumérias, babilônicas e letras gregas e latinas. Ludwig cita em seu livro, Diódoro Ciclo, a História Universal, livro quinto, capítulos 19 e 20, como exemplo de relato de primeira viagem de uma frota de Fenícios a ter atravessado o Atlântico e chegado às costas do nordeste do Brasil. Diódoro Ciclo argumenta que, para esse fim, os navegadores fenícios teriam recorrido às correntes marítimas, propícias para a travessia. Ludwig afirma também que a língua Tupi pertence à grande família das línguas pelasgas, sendo um ramo da língua suméria. Diz que as sete tribos da nação Tupi residiam em um país chamado Caraíba, um grande pedaço de terra firme localizado onde hoje fica o Mar do Caribe, onde eles tinham se refugiado da destruição da Atlântida. Chamava-se Cáries e eram ligados aos povos cários da Cária, no Mediterrâneo. O padre Antônio Vieira afirmava que os Tupi-Nambás e Tabajaras contaram-lhe que os povos Tupis migraram para o norte do Brasil pelo mar, vindos de um país que não existe mais, o país Caraíba, teria desaparecido progressivamente, afundando no mar. E os Tupis salvaram-se rumando para o continente. Os Tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil e se autoproclamavam Tupi-Nambás, que significa homens da legítima raça Tupi, causando o desprezo de parte dos outros povos Tupis, que os insultavam de Tupi-Ninquim e Tupi-Nambarana, que quer dizer Tupis de segunda classe. Sempre se conservou a tradição de que os Tupis tinham sete tribos, segundo o autor, que também diferencia o povo Tapuia do povo Tupi, dizendo que seriam os Tapuios os verdadeiros indígenas brasileiros. De acordo com Ludwig, o continente americano é a lendária ilha das sete cidades. Segundo o autor, Tupi significa filho ou crente de Tupã. A religião Tupi teria aparecido no norte do Brasil há cerca de mil anos antes de Cristo, juntamente com a chegada dos fenícios, e foi propagada por sacerdotes cários da Ordem dos Piagas. Os Piagas, que significa de onde deriva Pagés, fundaram no norte do Brasil um centro nacional dos povos Tupis, denominando Piaguia. De uma corruptela no nome desse lugar, surgiu com o tempo o nome do Estado Brasileiro do Piauí. Esse lugar específico é conhecido hoje como o Parque Nacional dos Sete Cidades, no Piauí. Quem também era interessado por antropologia foi o imperador Pedro II do Brasil, que contribuiu muito para a arqueologia com a criação de instituições de pesquisa. Com a proclamação da República, os museus se tornaram centros de estudo do passado remoto, enquanto que, em Belém, o zoológico suíço Emílio Gweld reorganizava suas pesquisas com influência na arqueologia da região. Enquanto Auguste de Saint-Hilaire e Carl Friedman Philip von Martins, com pesquisas voltadas especialmente para antiguidades indígenas e pinturas rupestres. Foram estes estudiosos estrangeiros que deram início à pesquisa arqueológica no Brasil no século XIX, com ênfase nos achados das pedras pintadas ou curadas, presentes na narrativa de folclore. Na década de 60, nos Estados Unidos, Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, em Boston, autor da primeira gramática da língua algarítica, no seu livro Before Columbus, afirmou que a origem do nome Brasil é fenícia. De acordo com seus estudos, as letras B, R, Z, L, em algarítico e outras línguas semíticas, significa ferro. Gordon complementou suas explicações, dizendo que no antigo folclore irlandês existem referências sobre a lendária ilha Hai Brasil, Ilha do Brasil, no Atlântico, e que esse nome é fenício, Hai Brasil, que significa Ilha do Ferro. As lendas mencionam ainda o desaparecimento no fundo do mar das ilhas Hai Brasil e Atlântica. O professor faz ainda um comparativo interessante sobre os nomes de certos lugares na Antiguidade e afirmou que, na Idade do Bronze, algumas regiões tinham nomes associados ao metal pelo qual era famoso. Por exemplo, Anúbia, no Egito, significa rica em ouro. Atos, capital do Imperio Tita, quer dizer rica em prata. Ciprus, ou Cipro em português, significa rica em cobre. Barzel, ferro na maioria das línguas semíticas, inclusive em árabe e hebraico, quer dizer rica em ferro. Ou seja, o professor Ciro complementa ainda que a expansão dos fenícios coincidiu com a passagem da Era do Bronze para a Era do Ferro, o que levou a supor que deveria ter existido uma terra rica em Brasil, em algum lugar do Atlântico. Assim como na época do Bronze, que existiam lugares chamados ouro, prata e cobre. Muitos pesquisadores especulam também que a Pedra da Gávea teria sido esculpida pelos antigos fenícios, assim como o pão de açúcar seria uma espinha de fenícia inacabada. A Pedra da Gávea é uma montanha monolítica na floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sua elevação é de 844 metros, tornando-se uma das montanhas mais altas do mundo às margens do oceano. Existe no Rio de Janeiro o mito bem difundido de que a Pedra da Gávea seria uma tumba fenícia. Após o primeiro relatório, de 1839, ninguém voltou a falar oficialmente sobre a Pedra da Gávea até 1931, quando um grupo de alpinistas formou uma expedição para achar a suposta tumba do rei fenício, que subiu ao trono em 856 a.C. Segundo o artigo escrito, em 1956, dizia que dez anos antes, o Centro de Excursionismo Brasileiro conquistou a orelha direita da cabeça, a qual está localizada em um local muito difícil de se chegar. Ali na orelha, há uma entrada para uma gruta que leva a uma longa estreita caverna interna, que vai até o outro lado da pedra. A parede leste é onde ficam as inscrições, que estão a 30 metros abaixo do topo e um lugar de acesso também muito difícil. Em 1963, o arqueólogo Bernardo Silva Ramos tentou fazer a tradução que, lidas da direita para a esquerda, seria o Tizur, Poenician, Badesir, Rab, Jet Baal, que traduzido seria Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jet Baal. Em 1978, o jornal O Globo publicou um artigo que falava sobre o caso dos vasos fenícios encontrados no fundo da Baía de Guanabara. O mergulhador José Roberto Teixeira achou 12 peças arqueológicas, entre elas três ânforas. Uma permaneceu com ele e os outros dois vasos, assim como o restante dos achados, foram para a marinha. As peças têm capacidade para armazenar 36 litros e estão sob a guarda do governo brasileiro. E depois de tantas evidências, o que você achou de tudo isso? São apenas mitos ou fatos reais? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Deixe também a sua sugestão para temas dos próximos vídeos. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos na próxima semana em mais um novo vídeo do canal Fatos e Mitos Antigos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!